Já é neste dia 5 e 6 de abril no Teatro Vitória Show Carta da Ira com Eduardo Dias Você que gosta de uma boa música, venha prestigiar este grande evento com o melhor da música do Norte Autoral Participação especial Cristina Caetano e João Otaviano É no Teatro Vitória em Santarém Show Carta da Ira com Eduardo Dias Tchau